O Ministério da Saúde liberou recursos para a criação de 50 novos núcleos de apoio à saúde da família em 49 cidades de 14 estados. Em todo o país, as equipes do programa Saúde da Família acompanham de perto como vai a saúde da população. Seja dentro de uma unidade básica de saúde ou indo até as casas das pessoas, os profissionais de diferentes especialidades ajudam a prevenir doenças como hipertensão e diabetes e na reabilitação dos pacientes. Com o objetivo de qualificar médicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, o governo federal investe em núcleos de apoio à saúde da família. Dentro da estratégia da rede Saúde Mais Perto de Você, nos núcleos, novos profissionais atuam em conjunto com as equipes do programa Saúde da Família, discutem casos de pacientes, ações de educação em saúde e participam de consultas médicas. O Ministério da Saúde quer fortalecer a rede Saúde Mais Perto de Você. Por isso, autorizou 49 municípios de 14 estados a contratarem profissionais para atuar em núcleos de apoio à saúde da família. O Ministério da Saúde vai investir também cerca de R$ 580 mil para instalar 50 novos núcleos. Para o custeio das novas unidades, os recursos federais chegam a quase R$ 7 milhões por ano. E para ter núcleos de apoio à saúde da família, o município interessado deve ter pelo menos três equipes do programa e elaborar um projeto. Fazer um projeto, encaminhar a Secretaria Estadual, a Secretaria Estadual encaminha para nós e a gente publica a portaria já, autorizando a implantação do núcleo e repassando a partir daí recursos mensalmente para cada núcleo de apoio à saúde da família.